Muito bem pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos no Cartódromo de Aldeia da Serra para conhecer o novo Renault Kwid ITEC, o Renault Kwid 100% elétrico, o carro elétrico mais barato à venda no mercado brasileiro. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o carro elétrico mais barato do Brasil. E antes de mais nada pessoal, se você obviamente está em busca de um carro zero com preço muito legal na região de vocês e quer uma experiência única, digitaldrive.com.br, entra no site e confira que vale super a pena, uma forma inusitada, uma forma inédita de você comprar um carro zero quilômetro na região de vocês. Vamos lá pessoal, Kwid 100% elétrico, ou Kwid ITEC, é um modelo que a Renault vai trazer para o nosso mercado a partir de agora, o carro elétrico mais barato do Brasil e ao contrário do nosso Kwid que é fabricado em São José dos Pinhais, lá no Paraná, esse modelo vem importado, ele vem importado da China, tá pessoal? Então vamos lá ó, ficando bem de frente com o carro, vocês estão notando que ele basicamente é aquele Dacia Spring, que é o Kwid elétrico né, de alguns mercados, então você tem esse detalhe aqui ó, posicionado com o diamante da Renault ali ao centro, porque bem ali fica a abertura do carregador que eu já vou mostrar para vocês, tá? Ele segue basicamente o facelift do nosso modelo, então a seta na parte superior com o DRL e na parte inferior farol de dupla parábola ali posicionado, que eu já vou chegar lá e mostrar os detalhes. Bom, o Kwid ITEC, ele tem esses detalhes aqui, né, dourados para dar um ar aí de requinte para o modelo, então os faróis aí, aqui fica o bocal do carregador que eu já vou mostrar, e na parte inferior também tem esses pontos aqui. Vou destacar bastante os pontos de tecnologia embarcada que esse modelo oferece, o que vale a pena ou não no Kwid ITEC comparado aos demais modelos elétricos que a gente tem por aqui. Então ó, rodas de liga leve com quatro furos, já vou explicar a razão, pneu 175 de perfil 70 e aro 14, e porque no Kwid elétrico nós temos quatro furações e no Kwid brasileiro não. De acordo com a Renault, torque. Como esse carro tem um torque mais instantâneo, você precisa de uma furação melhor, né, para o carro. Como o outro Kwid, ele não tem um torque presente tão rápido quanto o elétrico, isso é muito natural dos modelos 100% elétrico, não precisa. Então essa é a solução, né, essa é a razão que a Renault explicou para a gente. Caixa de roda escurecida, né, com um estilo aí muito característico dos nossos modelos de crossovers, inclusive o próprio Kwid. Aqui nós temos esse adesivo escrito ITEC, então ele é meio Outsider, meio Intense, né, então aqui no Outsider a gente tem um detalhe em Aplique, e aqui é só um adesivo como acontece nos Intense, por exemplo. O retrovisor é pintado na cor do carro, aliás, na cor do carro não, desculpa, em preto, a cor do carro é esse verde diferente, né, meio militar, com o rack aqui na parte superior funcional, tá, ao contrário do modelo nacional que você não pode carregar as coisas aqui até que funciona, né, mas ele é mais estético do que realmente funcional. Bom, maçanetas aí pintadas na cor do carro, eu tô ficando bem de perfil para vocês notarem que, estruturalmente falando, em porte, o carro tem as mesmas medidas, tá, então ele segue basicamente com seus 4 metros de comprimento, entre-eixo bem considerável pela proposta do carro, então ele tem um espaço interno interessante, além do porta-malas que a gente vai chegar lá. Então, nesses pontos, o Renault Kwid não tem nada de diferença entre a sua versão elétrica e a versão a combustão, o carro é praticamente a mesma coisa. Bom, vamos mostrar aí o que vem nesta versão, então eu vou acender aqui, ó, os faróis, então eu vou acender aqui os faróis para vocês notarem como que fica todo o conjunto, né, e mostrar aqui a motorização, opa, aqui, ó, e o carregador. Já vamos fazer as duas coisas, tudo de uma vez. Então, ó, aqui nós temos o bocal do carregador, então a gente joga para cima e tem acesso a uma Tipo 2 normal, além do carregamento rápido, lembrando que ele aceita carregamento de 50 kW, e um ponto, tá, pessoal, interessante, o Zoe, por exemplo, não aceitava todos os tipos de carregadores no nosso mercado, esse aceita, então não tem problema nenhum, você pode literalmente usar em qualquer tomada o carregador aí do Kwid, tá? Então, ó, fechando aqui, dessa forma, e mostrar para vocês uma das curiosidades, né, que é essa motorização. Deixa eu só achar aqui o ponto certinho para eu abrir, agora eu achei. Então aqui nós temos um motor elétrico de 65 cavalos de potência, ou seja, ele tem 20 cavalos a mais do que os modelos europeus, justamente por conta do nosso mercado com bastante subida. Se recair de 11 kg de torque máximo com câmbio automático de uma velocidade. A Renault não declara 0 a 100 do Kwid, tá? Tanto é que a proposta dele é só ser funcional e não rápido, mas se a gente conseguir andar no carro futuramente, a gente vai tirar os números para vocês saberem, tá? Então aí, notem que o motor está bem para baixo, isso ajuda bastante na aerodinâmica do carro e na própria estabilidade dele, quanto mais peso no chão e menos em cima, melhor. Então aqui, ó, o motor é bem para baixo. Bateria 12 volts normal para os periféricos, e o motorização elétrica aí na parte inferior. Bom, e ficando aqui, ó, de frente com o carro, vocês estão notando todo o conjunto óptico, né? Então, ó, os faróis na parte inferior amarelo, DRL na parte superior que faz a luz de posição também do carro. Então aí, mostrando como que fica a assinatura do Kwid elétrico. Eu vou deixar como DRL, vamos ver se ele fica para vocês notarem aí como que fica o visual. Então, ó, vamos ver se ele fica como DRL. Então aqui o DRL do Kwid para vocês notarem como que fica o visual diurno do carro. Então, ó, notem aí o DRL do Kwid e Tec. Então aí, mostrando para vocês a assinatura diurna do carro. Então, bem de frente, né? A gente está quase contra a luz, né? Mas vocês conseguem entender bem aí como que fica o visual do Kwid 100% elétrico, pessoal. O carro elétrico mais barato do Brasil, né? Bom, na parte traseira, nós temos algumas soluções que no nosso Kwid não tem. A assinatura da lanterna aqui segue igual, né? Com aquele ponto em LED. Vou acender para vocês notarem. Então, a assinatura em LED permanece. Puxar o freio de mão, que foi a única forma que eu consegui de encontrar que ele funcione, né? O DRL ali para vocês. Mas, ó, a assinatura aqui, ó, da lanterna. Então aí, 100% em LED. Então, vocês estão notando a assinatura da lanterna 100% em LED. Tem sensor de solucionamento traseiro, luz de neblina traseira e abertura do porta-malos. Você pode fazer pela própria tampa. A câmera de ré sempre fica posicionada ali, né? Nós temos um EQID. Então aí, né? Uma diferenciação para o modelo 100% elétrico. Então, ó, bem de traseira. Um detalhezinho prateado na parte inferior do carro. E a solução que eu achei muito legal. A abertura do porta-malos sem precisar da chave. Então aí, todos os pontos para vocês. Então, ó, estepe e aqui o carregador. Eu demorei para contar para vocês a ideia do carregador, porque eu quero explicar agora. Isso daqui é um carregador normal, 110 ou 220, né? E o que acontece? Uma tomada simples, ó, de parede. Está vendo? Tomada simples, doméstica e o bocal ali do carregador. Então, o que acontece, pessoal? Esse modelo tem baterias de 27 kW. Ou seja, 27 kW para você rodar até 300 km com uma carga. Ciclo Urbano, ele faz 300 km, misto uma cidade e estrada, 265. E qual que é a vantagem? 27 kW é uma bateria bastante pequena. E isso faz com que você consiga carregar no 220 na sua casa, de 0 a 100%, praticamente em 10 horas. Ou seja, uma noite. Se você chegar com meia carga na sua casa, uma tomada normal como essa, você não precisa comprar um all-box, não precisa fazer nada. Só colocar o carro numa tomada de parede, mais ou menos 5 horas você carrega. Isso porque num 220 muito bem instalado, você carrega praticamente em 2 kW por hora. Um carro de 27 kW, então basicamente aí, em umas 10 horas, que você chega lá com 1 quarto de bateria, ou até um pouco menos do que isso, em 10 horas você carregou o carro. Então é uma grande vantagem. E como ele aceita um carregador de 50 kW, em meia hora você carrega ele de 0 a 100% em alguns lugares, como postos de estrada, shoppings, enfim, supermercados. Tem vários lugares que tem esses carregadores mais rápidos que ele aceita. Então, abastecer o Kwid, recarregar o carro, é bem simples e muito rápido, que é uma das grandes vantagens, na minha opinião, deste modelo. Porque a bateria é pequena, mas a autonomia é longa. Se você pensar que ele tem 27 kW e faz 300 km, um Audi e-tron, por exemplo, tem baterias de 95, ou seja, é 4 vezes praticamente o tamanho dessa bateria, e faz 400 km, faz 100 km a mais do que ele. Então é um carro que compensa, sim, pelo custo-benefício, autonomia e bateria. Bom, o Kwid elétrico tem vidro elétrico na parte traseira, o que o nosso não possui. Então, uma curiosidade, a maçaneta prateada, o pino da porta permanece aí praticamente igual, e o banco parcial nesse couro sintético com tecido, e só tem apoio de cabeça nas partes laterais, não tem na parte central. Então, uma curiosidade para vocês, tanto é que ele só é 4 lugares, ele não é 5 assentos, né? Vocês estão percebendo aí que é só 4 lugares. Então, mostrando todos os pontos para vocês, lembrando que ele tem Isofix também. E aí, sentando aqui, mostrar para vocês que o espaço interno do carro é padrão do Kwid. Então, relativamente apertado, né? É um foco mais para você usar em duas pessoas do que andar em família dentro do Kwid. É uma solução muito para quem tem oportunidade de ter um carro reserva, andar no dia a dia, em tudo mais. Então, é um ponto interessante. Notem que nós temos os airbags aqui nas laterais também, além dos bancos e dos frontais. Então, nesse ponto, ele vem bem recheado. E aqui, né? A coluninha segue igual. O forro é um pouquinho melhor do que o nosso, viu? Eu notei algumas melhorias comparadas ao nosso Kwid nacional, tá? Esse Kwid aqui importado da China vem um pouquinho mais refinado. Bom, mostrando aqui, deixa eu só desligar a chave, porque senão ele vai ficar fazendo esse barulhinho um tanto quanto irritante, né? Então, ele não tem vidro elétrico nessa região, justamente por conta do vidro elétrico selar. E notem que não tem pino de porta na versão chinesa, na parte dianteira, né? Um bitom aqui cinza, maçaneta prateada. Então, nós temos os detalhes dos bancos aqui posicionados, né? Com este detalhe. Enquanto isso, pessoal, já se inscreva aqui no canal, já deixa o like, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro e ative as notificações, tá? Muito importante isso. Então, aí todos os detalhes. E só aqui no Falando de Carro que vocês, com certeza, viram só estes detalhes. Ninguém mais deve ter mostrado todos estes pontinhos para vocês. A chave é praticamente a mesma, então eu vou colocar ela posicionada aqui. Mas antes de dar a partida, né? Mostrar para vocês que a posição de dirigir do carro permanece a mesma. Então, você tem um assento relativamente alto, né? Uma posição de dirigir aí próxima de um SUV, né? Mas, enfim, um assento alto aqui com o carro. E aí eu vou mostrar para vocês agora o que vem aqui nessa versão antes da gente dar uma volta com o Kwid 100% elétrico aqui no Cartódromo de Aldeia da Serra. Ó, retrovisor com ajuste elétrico, aqui o bloqueio do vidro traseiro, sensor de sonamento traseiro, certo? Aqui, ó, nós ajustamos a altura de faixo do farol. Então, ó, vou até abrir a porta para vocês notarem. Aqui a altura de faixo do farol e aqui os carregadores, né? A abertura do carregador e a abertura do capô. Não tem ajuste de altura e profundidade do volante, tá? Segue fixo. Assim como o banco também não possui essa função. O banco é fixo. Dando a partida, então, ó. É só isso que ele faz, né? Quando dá a partida e aí ele mostra que o carro está ligado, tá, pessoal? Então, ó, mostrando aí para vocês, né? Opa, peraí, ele não ligou 100%. Agora ele ligou. Escreveu o OK aqui, ó. Quando o OK está aceso, ele está 100% ligado. Direção, obviamente, elétrica. Vem com acendimento normal dos faróis. Não vem sensor de chuva. É simples também. E aqui nós temos o piloto automático posicionado nessa região. Notem que, pessoal, o Kwid elétrico não tem comandos no volante que era uma solução Brasil. Então, não possui algumas coisinhas neste sentido. O painel de instrumentos mostra aqui que quanto mais no centro disso você andar mais econômico que você está. E aqui é um índice econômetro que vocês vão ver quando eu for dirigir. No charge, ele vai carregando as baterias, né? Numa função mais simples. E aqui nós temos o câmbio. É um câmbio giratório, drive, neutro e ré. Não tem parque, tá? Então, aí só esclarecendo para vocês. E câmera de ré posicionada, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nós temos informação do nível da bateria e a posição do câmbio. Por aqui, o velocímetro digital com informação em porcentagem da bateria, o quanto você vai rodar com essa carga e a potência instantânea sendo utilizada. TPMS, velocidade média, certo? Então, o odômetro total do carro e tripiá. E aqui, o consumo médio que é medido em kilowatts a cada 100 quilômetros. Certo? Então, aí, mostrando para vocês estes detalhes. Aqui, a central multimídia é aquela antiga, não é a atualizada brasileira, né? Que tem o detalhe aqui do entrada USB. Essa é a central antiga. Então, aí, mostrando rádio, mas, obviamente, conta com carplay. O volume aqui não é botão giratório. Que, na minha opinião, tem que ter botão giratório, pessoal, nos carros, né? Tem que ter o botãozinho de virar. Eu não gosto disso. Não sei quem mais concorda comigo, mas tem que ter botão de girar. Não esses botões. E aqui, parte de mídia, né? Telefonia. Então, aí, todos os pontos e algumas configurações. A tela é a mesma do modelo anterior do Kwid. Vidro elétrico, né? Então, aqui, você tem o vidro elétrico para subir e para descer. Tranca em modo eco, que você aumenta a autonomia. Notem que ganha sete quilômetros apertando no eco. Tá vendo? Isso no modo que esse carro está andando. E lembrando, né? Velocidade máxima de 130 quilômetros por hora. Aqui, todos os detalhes de circulação do vento. E o Kwid nosso, o recirculador, é aqui, né? Esse é um botão, ó. Então, uma diferença aqui também nesses detalhezinhos. Porta-luvas. Então, aí, o ponto. Airbag. Retrovisor, aí, não é fotocrômico. E essa peça também, ó. No nosso, não tem. É só a luz, né? E aqui, nós temos um detalhezinho mais bem elaborado. O espelho, aqui, no quebra-sol se eu não possuo, mas tem o microfone do Bluetooth para conversação. Então, eu acho que é isso, pessoal. Vocês perceberam aí que tem algumas soluções interessantes para o Kwid chinês, né? O modelo elétrico. O volante também, ó, é de quatro furos, né? Um pouquinho diferente do nosso. Então, algumas coisas são mais legais, outras nem tanto. Mas a gente vai dar uma volta agora para vocês me falarem se vale a pena ou não investir aí 142 mil reais nesse carro. Então, bora. Se inscreveu no canal, deixa o like e vamos dar uma volta no carro. Bom, pessoal. E andando aqui com o Renault Kwid 100% elétrico, a diferença comparada ao a combustão é gritante, principalmente quando a gente está falando de performance. A aceleração do carro é bastante significativa. Eu vou até fazer agora uma pequena saídinha aqui, para vocês verem. Coisa de 50 metros, ó. Segura aqui no freio, né? Pisar no acelerador, meio loud control, ó. E soltamos. notem que, ó, 25, 37, 50 por hora já, ou nunca a gente ia fazer isso no Kwid. Terminando a reta aqui, ó, 75, né? Então, assim, a aceleração do carro é bem interessante, ele anda muito bem nesse sentido. Ruído também zero, vibração zero, que são os pontos que a gente reclama bastante do Kwid. Então, tudo isso é uma solução muito bem feita pela marca e é gostoso de andar. Direção super leve, o carro silencioso, os 300 quilômetros de autonomia, basicamente, é o que um cliente vai fazer com esse carro quando está no etanol, por exemplo. Então, não é diferente a autonomia dele. A gente tem uma cisma com autonomia de carro elétrico que toda hora vai acabar, né? E não é assim. E, como eu falei para vocês durante o vídeo detalhes, a bateria é pequena, então o carregamento dele é relativamente rápido. Ainda mais se você tiver um wallbox na sua casa que carrega ali na faixa dos 7 quilowatts, em praticamente 4 horas você carrega de 0 a 100%. Se você chegar com meia carga em 2 horas está carregado. É o tempo de você almoçar, fazer um pequeno descanso, né? No shopping seria a mesma situação. Então, você ainda consegue rodar de graça com o carro por enquanto se você carregar num shopping, num supermercado, essas coisas, porque ainda não se cobra pela energia, o que é uma grande vantagem para quem está disposto a comprar um carro elétrico. Bom, os 142 mil reais desse carro é relativamente alto por um quid, mas não é alto hoje quando a gente está falando em preço de carro. A julgar aí que Fiat Pulse já custa 130 mil nas suas versões mais completas, Renegade parte de 130 mil também, é lógico, a gente está falando de um carro mais segmentado, um carro maior, mas assim, é a faixa de preço que hoje, a população hoje paga pelo carro. Então, tudo bem, é um carro pequeno, mas tem as suas vantagens, né? Para quem está disposto a ser ecologicamente correto, andar com um carro que não polui, está na moda, hoje carro elétrico, é uma grande vantagem, sem sombra de dúvidas. E dirigindo ele, a gente percebe isso, é uma condução de um carro normal, de um quid normal, mas imagina um quid tunado, preparado, um carro que anda bem, controle de transestabilidade atua muito, então é um carro divertido de andar e tudo mais. Lógico que tem os problemas da solução da plataforma, como a ausência de um ajuste de altura do volante, profundidade, algumas coisas, mas de modo geral, o carro é divertido de dirigir. Eu vou até abrir uma voltinha aqui, para vocês notarem como que anda o carro, mas ele tem uma certa performance. No modo Eco, você tem o acelerador um pouquinho mais anestesiado, justamente para você ter mais range, mais autonomia com o carro, fazer os 300km, e ele tem o modo normal, onde você tem uma resposta um pouquinho maior, está vendo? Já tive uma resposta maior aqui com o modelo dessa forma, então ele anda bem, anda bem. Tenho muita curiosidade de levar ele para a gente fazer o nosso 0 a 100 com o carro, mas aparentemente é legal. Vou fazer mais uma saídinha aqui, agora sem o modo Eco, eu verei o 75 lá. Então, parar aqui, pisar no freio, acelerar, soltamos. Então, vamos lá, abrimos uma volta aqui com o carro, já vamos chegar aqui aos 75km por hora mais uma vez, e vamos fazer uma voltinha aqui com ele. Controle de tração e estabilidade atua, e uma curiosidade, pessoal, a gente desativa e ele arma mais uma vez, então só para deixar claro para vocês, não adianta eu desligar o controle de tração. Mas a resposta é rápida, o carro é legal, estou fazendo aqui, contornando as curvas, minha mochila está dançando lá atrás. Então, carrinho dinamicamente divertido de andar, ele não rola, porque tudo o peso está no chão, a bateria está no sólido do carro, o motor está bem para baixo também, então todos esses pontos são divertidos com o carro. E vamos fazer aqui, um slalomzinho, jogamos para cá, jogamos para cá, jogamos para cá e contornamos, gostoso, gostoso de andar com o carro. Então, assim, a proposta dele é bem condizente com o que a gente espera de um carro popular de entrada, é que são 142 mil, mas e aí, você está disposto? Vou te falar que é legal de andar. Bom, em breve a gente vai andar com o carro na cidade, falar como é que é um uso urbano e também falar, né, que esse Renaultzinho o Kwid aqui vai passar para as nossas medições assim que a gente conseguir pegar ele, certo? Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.